Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó De repente, espalhou-se na cidade, a notícia do ataque do CP Dois espias invadiam a cidade, quando o rei soube que era verdade Que nos matava o leitado, deixou o rei E disse, salvado, seja o Senhor de Deus na terra Quando vocês nos mataram, pedem o terrível E todos nos mataram por causa de vocês Pois estamos ouvindo, já E a porta da turma vermelha, perante vocês Quando saíram do exército E todos nos mataram por causa de vocês Que nos mataram por causa de vocês Quando saíram do exército E os olhos desmaiam E todos nos mataram por causa de vocês Todos nos mataram por causa de vocês Pois nos mataram por causa de vocês É Deus em cima dos céus E embaixo da terra Que nos mataram por causa de vocês Ouviu Aleluia o sinal, na tua janela que Deus te livra do mal, e Deus nos ouviu, e se agradou, e na mesma hora esse acordo afundou, não vai morrer nem se ferir, quem diz é Deus, porque raiva e se arrisou pelos teus, eu vou descer com livramento pelos teus, toda muralha caiu mas sua casa está erguida, acima de queimada, mas a ave está corpida, os muros erruados o mundo desprezou, mas eu honrei a sua fé, trabalha diz pra mim que eu não vou ficar devendo, por isso desço hoje com o estaco e livramento, não sofro de amnésia, lembro todo o esforço seu, se trabalhou pra mim, também trabalho pelos teus, limpo tocar, limpo tua vida, limpo teu filho, limpo tua vida, limpo você, limpo os teus, ninguém toca no que é meu, limpo na entrada e na saída, limpo no burro, ô glória, quebra o arco, corta a lança, eu preservo tua vida, enquanto você ora, enquanto você adora, deixo com livramento, como escape, como história na janela da tua casa, pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata, pode sair os muros, a parede, a muralha a direita, a esquerda, mas só cai a tua casa, na tua parede, ela não vai dizer que eu, eu cumpro na tua vida, o salmo não repreende Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado, e está protegido, a seta não lhe atinge, e o mal não lhe toca, o laço é de jeito, não chega e soporta, mil cairão ao teu lado, é toda a direita, mas não será atingido, pois o teu é tudo a fortaleza, a esquerda, até quem está na casa, até quem está na casa, não vai dizer que eu, eu cumpro na minha vida, o meu esconderijo, ele está bem guardado, e está protegido, a seta não lhe atinge, e o mal não lhe toca, o laço é de jeito, não chega e soporta, mil cairão ao teu lado, é toda a direita, mas não será atingido, Pois o teu esconderijo, tua fortaleza, até quem está na casa, não vai se ferir nenhum, por amor a ti, por amor a ti, aleluia, 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 aleluia.